Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre Escola Judicial do TRT da 14ª Região, as programações que tem aí até o início de março e muita coisa boa que vem por aí. E quem vai falar com a gente é a vice-diretora da escola, a juíza Fernanda Junqueira. É agora no Justiça e Cidadania. No programa de hoje, como eu falei, eu vou conversar com a juíza Fernanda Junqueira, que é a juíza do trabalho substituta da 14ª Região. Doutora Fernanda, seja bem-vinda aqui ao Justiça e Cidadania, tudo bem? Muito obrigada, Celso, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, ainda que virtualmente, diante dessa situação tão adversa. Mas fico muito feliz. Muito bom, e muito bom tê-la aqui também, depois de algum tempo. Você estava afastada um pouco para fazer o doutorado, quer dizer, se aprimorando, que é muito importante, e agora voltou com toda a energia para a Escola Judicial, a convite da desembargadora César Inês, a presidente do tribunal, que também é diretora da escola, chegou com toda a força. E eu gostaria que falasse um pouco quem é Fernanda Junqueira. Fala para a gente. Nossa, falar da gente é um pouco difícil, né, Celso? Tem uma frase de Clarice Lispector, que é bem enfática, que diz que você, às vezes, não se estranha. E é verdade, né? Eu me estranho. Mas, antes de mais nada, respondendo a sua pergunta, eu sou mulher, né? Esposa, esposa do André, mãe do Tel, que tem seis anos de idade. E, como você adiantou, eu ingressei na magistratura do trabalho no ano de 2013. Estou aqui, né, até o presente momento, lotada na unidade judiciária de Vilhena, onde resido aí há quase oito anos. E, voltando, né, desse período de afastamento, né, de estudos, estou com uma missão a cumprir, né, a pedido de um convite tão gentil feito pela doutora Zezerineide, e espero bem desempenhá-la. Muito bem. Mineira, próximo de BH, trocou Minas Gerais para Rondônia, desde 2013. Larguei as montanhas da Gerais para Rondônia. Então, Fernanda, a gente vem acompanhando aí uma série de programações da Escola Judicial. Eu gostaria que você comentasse também com a gente esse primeiro que vai acontecer agora, rapidinho, no dia 19 de fevereiro, o projeto Ciranda de Prosa. Muita evidência e audiência, o resgate da solidariedade e da fraternidade em nosso cotidiano. Então, o que está preparado para esse dia? Quem pode participar? Conta para a gente. Tá. A ideia surgiu, né, primeiramente, do estandarte principiológico da atual gestão. Porque, penso eu, que esse estandarte está radicado nas noções de solidariedade e fraternidade. Não só em relação da realidade distópica, né, vivenciada pela humanidade por conta da crise pandêmica, mas, sobretudo, porque tanto solidariedade quanto fraternidade são conceitos escassos. Kafka dizia que solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. E é por isso que o primeiro evento inaugurado pela Escola Judicial, já agora, no dia 19, será embalado por essas noções de solidariedade e fraternidade. tendo como mestres a professora Liana Cirne e o professor Valdemar Setzer, da USP. As palestras, Celso, vão acontecer na parte da manhã, a partir das nove horas, e elas estão abertas a toda a comunidade jurídica e não jurídica. E ainda, no período da tarde, nós buscamos aí reunir os magistrados e desembargadores desta casa para uma ciranda de prosa. E qual o objetivo dessa ciranda de prosa? É justamente transportar os aspectos conceituais de solidariedade e fraternidade para a realidade das audiências telepresenciais. Será um encontro informal, porque o que nós queremos é colocar esses magistrados na sala da nossa casa. Porém, será recheado de conteúdo e nós esperamos que todos possam contribuir com a sua experiência vivenciada durante, ao longo de quase 12 meses, de audiências telepresenciais. É isso. Agora, no período da manhã, só no período da manhã que vai ser aberto, é pelo canal, vai ser pelo YouTube da Escola Judicial, ok? Exato. O YouTube da Escola Judicial, aberto a toda a comunidade. Somente na parte da tarde que o evento vai ser privado, restrito a magistrados e desembargadores do TRT 14. Mas, pela manhã, todos estão convidados a fazer parte desse mundo que será exposto tão brilhantemente por esses palestrantes a falar de tema tão rico, denso e escasso, tal como é a solidariedade e a fraternidade. É. E está aí na sua tela o endereço da Escola Judicial no YouTube, para você não se perder, já deixa lá, já se inscreve, porque todo evento que vai ter, você já fica sabendo que vai ter. E também, agora, a escola está contando com o Instagram, né? Que é ejude.14, né? Arroba ejude.14. Então, você também pode seguir as redes sociais da Escola Judicial aqui do TRT da 14ª região. Agora, Fernanda, é importante trazer esse debate, porque o tribunal sempre promoveu duas vezes por ano, tempo antes de pandemia, né? Os encontros de magistrados, que discutiam muitos temas interessantes, muito importantes, até mesmo para se encontrar, trocar muitas figurinhas, trocar experiências e algumas coisas, e o conhecimento em si. E hoje, com esse tempo que a gente está vivendo, tempos estranhos de pandemia, fica até mais em conta financeiramente fazer essa roda de conversa, né? Muito importante. Eu acredito que uma das experiências que a pandemia nos trouxe foi justamente a democratização do conhecimento. E falo democratização do conhecimento, é porque é fazer do limão uma limonada. E é o que nós fazemos, porque já que o contato hoje pessoal está restrito, e até por uma questão de solidariedade em relação ao próximo, é justamente por isso que a gente tenta amainar esse distanciamento com encontros. E essa ciranda de prosa tem esse propósito de fundo, justamente reunir magistrados como se estivessem na sala da sua casa para uma conversa informal, de modo que possam debater sobre as vantagens e as desvantagens também dessas audiências hoje feitas de modo telepresencial. Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo, eu volto já já para a gente continuar a nossa conversa aqui com Fernanda Junqueira, juíza do trabalho da 14ª região e vice-diretora da EJUDE 14. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou conversando com Fernanda Junqueira, juíza do trabalho e vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 14ª região. A gente está falando aqui do projeto Ciranda de Prosas e vem palestrantes de fora na parte da manhã, a parte da tarde, ela já falou, realmente vai ter às vezes os registrados da 14ª, que é muito importante trazer essa discussão sobre solidariedade, fraternidade, num momento tão difícil que todos nós estamos passando, quer seja empregado, quer seja empregador, quer seja servidor público, enfim, toda a sociedade está passando por uma aprovação e precisa de realmente muita resiliência. E esse debate é muito importante. Na parte da tarde, vai ser coordenado por magistrados, ou Fernanda? Sim, nós temos aí dois instrutores que servirão como mediadores nessas cirandas de prosa, porque o objetivo é dividir os magistrados em dois grupos, um grupo será dirigido, então, pela doutora Luzinalha, e o outro grupo será dirigido pelo doutor Edson. O que nós fizemos foi pegar, né, termos aí um quadro de instrutor que contemple tanto Rondônia quanto o estado do Acre, porque é a nossa atuação por completo, na íntegra, e também nós queremos privilegiar a identidade de gênero, que não poderia ficar aí, né, descoberto da nossa atuação. E aí estão os representantes, nós temos dois grandes nomes que servirão aí como instrutores a organizar os debates dentro dessa sala virtual que servirá como uma verdadeira ciranda de prosa. Então vai ter uma sala do debate 1, uma sala do debate 2, né? Exato. Porque são dois juízes, né, que têm visões um pouco diferentes a respeito das audiências telepresenciais. E isso que é bom do direito, né, essa divergência de opinião. E a divergência de opinião numa sociedade solidária que é extremamente importante, principalmente para fomentar o respeito, o respeito às diferenças. E é justamente nessa roda individual, primeiramente, debates, cada um explorar a sua visão pessoal ou percepção a respeito das audiências telepresenciais, principalmente quando a gente está a falar de audiência de instrução ou então do uso das salas passivas que está sendo, né, implementado tanto no estado do Acre quanto de Rondônia, por enquanto, né, suspensa em razão da situação de crise sanitária. E o objetivo é que depois, com duas visões de dois grupos, nós consigamos aí reuni-los e tenhamos, né, como se fosse um relatório, uma resenha de tudo o que foi debatido, apontando tanto as vantagens para a audiência telepresencial e também as desvantagens desse novo mundo. Até porque, não podemos esquecer que se tem um incentivo, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, do juízo 100% digital. E é uma das bandeiras levantadas por essa administração é de sermos o primeiro tribunal 100% digital do Brasil. Então, eu acho que esse debate vem no momento oportuno, no momento necessário e que trará aí grandes vantagens, grandes ganhos para a nossa atuação cotidiana. E é bom que esse, depois dos dois grupos, né, com pensamentos, de repente, diversos, depois vir para um grupão, onde vai, exatamente, vai ter uma reflexão muito grande, né, quer dizer, muito grande. vista, porque, veja bem, porque a Justiça do Trabalho, ela é uma só, né, então, esse debate é fundamental para que se repense várias... 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 Exatamente. Não é? Para que... É uma só... Para que não haja prejuízo para quem depende da Justiça do Trabalho, isso é que é importante, né? Exatamente no momento como esse. É uma troca de experiência, né? E como nós estamos aí impossibilitados de ter reuniões presenciais, é uma forma de nós... É como se fosse um desabafo, né? Um desabafo de nossa experiência, porque a magistratura, ela é uma atividade solitária. Drummond fala, né, nós temos duas mãos e o sentimento do mundo. E o magistrado, geralmente, ele tem, né, a dor do mundo. Duas mãos e a dor do mundo. A dor, no caso, do desemprego, a dor de uma crise financeira, a dor de uma crise familiar. E esse momento de interação, ainda que separados por uma tela virtual, ela é essencial, né, para que possamos, né, conviver com o outro, sentir a experiência do outro. E talvez aquela experiência praticada pelo outro, que é semelhante a você, possa servir para a sua realidade, ainda que distante. Então, e esse projeto, apesar de ter iniciado a primeira ciranda de prosa, ter sido dirigida aos magistrados, nós vamos expandi-la também para os diretores, para os servidores, para os assessores, porque é uma oportunidade de cada um dialogar e outra, cada um poder, né, compartilhar com o outro como é a sua realidade. E isso é muito bem-vindo. É, muito importante, porque daí surgem as boas práticas, né, que, aliás, com a pandemia, quando a pandemia chegou, o Tribunal da Décima Quarta já estava à frente, né, já fazia as audiências virtuais, em muitos casos, as férias de juízes, o, a justiça do trabalho aqui, a de Rondônia, que já tinha o PJE 100% digital, 100% o PJE, já desde 2014, então, já, já vinha adiante, né, e hoje até inspira, inclusive, o próprio CNJ, né, para fazer o, o, a justiça totalmente virtual, então, uma coisa interessante. E sendo como modelo, isso que é bastante interessante, a própria experiência da décima quarta região. Exato. É, então, e nesse reduto, que estamos a iniciar, com esse projeto, é, inédito, né, e a inaugurar o trabalho da EJUDE, nesse atual bienio, é justamente para que, talvez, uma experiência, né, praticada, nesse nosso cantinho, sirva também para outros tribunais, de modo global. Eu acredito que será, a discussão será bastante profícua, e que trará grandes benefícios para a nossa atuação. É verdade, e vai ser, com certeza vai ser. E nós temos aí, nós temos, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre a sociedade literária. Que projeto é esse, que vai acontecer no dia 26 de fevereiro? Fica aí, a gente volta já já, no intervalo, eu volto com a doutora Fernanda Junqueira. Até já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco, e eu estou conversando com a juíza Fernanda Junqueira, que ela é vice-diretora da EJUDE, a Escola Judicial do TRT da 14ª região, aliás, ela assume agora, dia 1º de março, mas ela já está com todo o embalo aí, preparando tudo isso. Fernanda, tem um projeto também, próximo dia 26 de fevereiro, que é Sociedade Literária. O que consiste esse projeto? Esse é um sonho que eu, você não vai acreditar, mas Sociedade Literária não nasceu hoje, nasceu desde quando eu ingressei na magistratura, eu sempre tive o sonho, não sei se você se recorda do juiz Tiago, que fazia parte também, nós conversávamos sobre a necessidade de termos um clube do livro. Infelizmente, o Tiago saiu, por motivos outros, e essa ideia ficava latente. E agora, com a posição de vice-diretora, eu senti que era a oportunidade ideal para gestarmos esse lindíssimo projeto que é a Sociedade Literária. E qual o objeto, qual o escopo de atuação da Sociedade Literária? É a democratização do poder judiciário. E eu falo em democratização do poder judiciário porque esse projeto está aberto a todos e a todas, sejam do mundo jurídico ou não, e é também uma ferramenta de incentivo à leitura. Ler é civilizar. E ao invés de cultivarmos armas, o mundo está ressentido de livros. E é justamente o maior objetivo dessa sociedade. Trazer toda a comunidade para dentro do poder judiciário, mas longe de discussões jurídicas. Nós vamos ingressar em obras clássicas, nós vamos falar de Machado de Assis, nós vamos falar de Clarice Lispector, nós vamos falar de Owen. A imaginação, o céu é o limite, como dizem. E eu estou altamente empolgada com essa ideia e que será lançada oficialmente no dia 26 de fevereiro, também com transmissão no canal do YouTube da Escola Judicial da 14ª região. E eu conto com todos para a participação desse lindíssimo projeto em homenagem à literatura. Pronto, então fique sintonizado aí, siga o canal da Escola, que é para você não perder. E também no portal www.trt14.jus.br a nossa equipe de comunicação estará divulgando lá esse importante evento. E também está vindo aí, porque nós estamos no último bloco, já vou fechando aqui, nós estamos vindo duas feras aí para um evento no dia 2 de março, que é Leandro Karnal, todos já conhecem, e também, e não menos importante, Jorge Elahá. Jorge Elahá é de Rondônia, mas é um expoente que tem feito palestras lindíssimas no Brasil inteiro, e são dois expoentes aí importantes. Comenta um pouco sobre isso aqui, Fernanda. Esse evento especial, Celso, abrirá o ano letivo da Escola Judicial. E ele acontece no dia 2 de março. E como você já adiantou, são dois expoentes, pensadores e filósofos, e ambos trarão sua percepção sobre o impacto da pandemia, tanto na humanidade atual, como dando um prognóstico de como será a humanidade no mundo pós-pandemia. São dois grandes nomes. Nós fizemos questão, né, de privilegiar a nossa região, trazendo aí o nome de Jorge Elahá, e também brindar a todos, né, com uma brilhante palestra de não menos que Leandro Karnal. E esse evento, Celso, é bom ressaltar que ele foi feito em parceria. E uma grande parceria, porque nós tivemos, né, como amigos, né, nessa empreitada, tanto o Tribunal de Justiça de Rondônia, tanto o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Então, são dois parceiros. Esse evento, infelizmente, ele está restrito, né, aos membros das três casas, do TCE, do TJRO, e também do TRT da 14ª região, mas que abriremos o ano letivo da Escola Judicial em grande estilo, não é mesmo, Celso? Muito bom. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, quem, pelo menos, das três casas, do TJ, TRT14, e também do TCE Rondônia. E, para fechar, tem já no início de março o Dia Internacional da Mulher, e a Escola Judicial também está preparando aí, a Escola Judicial entrou com tudo em 2021, hein? De 8 a 12 de março, vai ter o Chá com Elas, né? Então, eu já vi aí que tem grandes nomes que estão vindo aí, quer dizer, tudo de forma telepresencial, que é importante, que o acesso é importante e fácil, né? Exato. E é logo na semana seguinte, né, a apresentação do Leandro Karnal e do Jorge Elahá. E essa semana é dedicada às mulheres. É uma semana aí dedicada a nós. E chama-se Chá com Elas. E os temas vão, Celso, desde o feminismo aos sabores do vinho. E a programação está imperdível. Vamos contar, inclusive, com uma palestrante indiana e também uma cantora indiana. Então, essa semana será aí a brilhantada por grandes nomes do Brasil e também, né, da Índia com representação feminina fora. E o que eu penso em relação, né, aos trabalhos que têm sido desenvolvidos e falo que o trabalho é de toda uma equipe, né, que está por trás, né, da direção da escola judicial é que o que a gente pensa ela fica restrita ao nosso pensamento. E o que a gente faz muda tudo. E o que nós queremos, né, enquanto hoje escola judicial é justamente fazer com que o pensamento seja externalizado para o bem e esse pensamento possa, tal como aquela pedra que se lança no lago, alcançar dimensões antes inapercebidas. É essa nossa grande intenção. A escola judicial quer cultivar, né, ela quer contagiar. Então, contagie e se deixe contagiar. Tá aí, Fernanda, o nosso tempo esgotou praticamente, vem grandes nomes aí que a gente sabe de 8 a 12 de março, que vai ser muito interessante e as mulheres realmente vão dominar esse chá com elas. É muito importante que os homens, todo mundo assistam e percebam esse universo, esses debates aí que são muito importantes. Fernanda, obrigado aqui pela gentileza de uma entrevista com a gente. Eu que agradeço, Celso. Obrigada a todos. Obrigado. E esse foi o Justiça e Cidadania de hoje. Eu conversei com a juíza Fernanda Junqueira, que ela é juíza do trabalho substituta e vice-diretora da Escola Judicial do TRT da 14ª região. Siga o Justiça e Cidadania e também o YouTube da escola, se inscreva para que você acompanhe as nossas programações. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho